Aulas e cursos individuais, ou em pequenos grupos, ministradas em local e horário definido pelos alunos, com agendamentos pré-fixados ou flexíveis. Disponível em todos os níveis e especialidades, incluindo-se preparação para testes, mestrado, doutorado, concursos, vestibulares, entrevistas, viagens, apresentações, seminários, jornalismo, indústria do petróleo, gas, militar, direito, aviação, logístico, comércio exterior, hotelaria e turismo, economia, finanças, psicologia, inglês para médicos e conversação avançada. www.englishlifeclub.com English Conversation Meetings to help you improve your English fluency